O Zanka precisa de uma ajudinha aqui, levantar 70 quilos e colocar no braçoteiro. 60? 70. Peraí, peraí. Olha ele. Faz assim, faz assim. Entendeu? Entendi. Lombar. Tá de boa? Tá. Você entendeu? Desmata o Zanka. Concentra. Aperta. Dois. Cinco. Três. Aperta, aperta. Eu... Sinto. Sim. Sm Oczywiście. Sinto. Sim Iceland. Saia!